Hoje era dia de conhecer o subúrbio de Salvador Só temos que esperar a chuva passar E passou, fez até um solzinho agora Então vamos aproveitar para conhecer o subúrbio de Salvador A gente nem sabe bem o que eles chamam de subúrbio aqui Mas a gente vai pegar o trem do subúrbio Ai amor, eu não sei o nome não Eu acho que é esse o nome A nossa ideia original era ter acordado cedo Vindo na missa, mostrado a missa para vocês e depois sair Mas alguém acordou cedo? Só que não foi culpa nossa Caiu a luz de noite e tem que dormir sem ventilador Aí os mosquitos atacaram É, aí a gente dormiu um pouco mal Bom galera, mudança de planos A gente pegou o Uber para ir até o trem E aí o cara do Uber falou que o trem não está funcionando A gente passou lá na frente e realmente não está Então a gente fez um desvio e veio aqui para a igreja do Bom Fim que fica perto A gente não sabe o que mais vai ter nesse vídeo Mas por enquanto está tendo a igreja do Bom Fim Esse eu acho que é um dos destinos mais importantes de Salvador né Olha um monte das famosas fitinhas do Senhor do Bom Fim E ainda voltou a chover Bom, vamos entrar lá para fugir da chuva Chegamos na hora do terço Aqui também tem a sala dos milagres, olha Que eu acho que é mais uma sala em agradecimento pelas graças que as pessoas alcançaram A história da estátua do Bom Fim, que é a estátua de Jesus É que ela foi trazida de Portugal Porque teve um carinha aí que pegou uma tormenta quando estava viajando de barco E aí ele prometeu que se ele sobrevivesse essa tormenta Ele ia trazer essa estátua para o Brasil E essa estátua era conhecida como a estátua do Senhor do Bom Fim E aí essas famosas fitinhas do Bom Fim eram chamadas de medida Que tinha a medida do braço dessa estátua As pessoas carregavam no pescoço e era de seda Só que aí foi evoluindo para um tecido mais barato Diminuindo e virou a tradição das fitinhas Ou a pessoa amarra no pulso Ou amarra na entrada da igreja Tem um negócio legal que a gente está valendo também Que falou que são muitas fitinhas, né? E aí não dá para deixar para sempre as fitinhas aí Então mais ou menos a cada três ou quatro meses eles retiram todas as fitinhas Mas lá dentro tem uma urna escrito pedido E aí eles pegam todos aqueles pedidos também Colocam tudo aqui na frente e queimam Que aí é uma maneira de dizer que aquele vento vai subir E a fumaça vai levar o pedido para o céu Eu achei bonito E um dos eventos legais que rola aqui é a lavagem da escadaria Segundo a tradição aí diz que domingo tinha as missas Os negros não podiam participar Era só para os brancos E na quinta-feira antes os negros vinham para lavar a igreja Aí durante a lavagem eles mesmos foram fazendo um ritual deles Depois alguns brancos pobres vinham participar também da lavagem E com o tempo até os ricos começaram a participar com uma forma de penitência Vão carregar água não sei o que Ou seja o trabalho normal dos negros era penitência dos brancos na época Aí hoje essa lavagem não acontece toda quinta né Acontece numa quinta-feira de janeiro Não sabemos se esse ano teve por conta da pandemia Mas é um evento bem legal Vamos lá comprar uma fitinha então Aqui tem várias lojinhas que vendem fitinha e lembrancinha Aqui na rua eles vendem quantas fitinhas? Dez por quatro Ali na lojinha eles vendem vinte por dois E aí a gente vai comprar no preço justo Lá no centro eles também vendiam vinte por dois nos mercadinhos Vamos lá então Que legal as lembrancinhas É a igrejinha Aqui estão Aí uma curiosidade né Que apesar da igreja ser católica Mesclou bastante a tradição católica e a do candomblé Aí cada cor da fitinha representa um orixá Aí agora como é que é? Tem que amarrar no pulso e fazer um pedido Você pega uma fitinha, dá duas voltas no pulso Então vamos fazer certo Vamos abrir aqui Esse é o esquerdo? Esse é o esquerdo Então tá Aí você gira uma vez, gira duas Aí cada nó que eu fizer você tem que fazer um pedido São três nós tá? Tá Vamos pedir o fim da pandemia Pode contar o pedido? Acho que o importante é fazer com fé É Pra gente poder ir logo pra África E não sei qual o outro Tá bom dois É E o senhor Mucuvinha? Mucuvinha vai ter que dar várias voltas Mucuvinha vai pedir muito sorvete Muito chocolate Vamos ver quais são os nossos orixás então Bom, segundo a Wikipedia O meu não é nada O teu é o Yansã O teu é o Yansã E o Mucuvinha ia manjar A gente conheceu esse tempo atrás O Ken Que é um seguidor nosso Que virou nosso amigo Ele disse que quando você vai num terreiro Você pode pedir Que assim que você chegar lá Eles te contam quem é o seu orixá Esse nosso a gente só puxou a pulseirinha E deu na sorte Já que a gente pegou um monte de pulseirinha Vamos amarrar mais umas pedindo o fim da pandemia Porque se queimar também O pedido vai lá pro céu Agora é só esperar É E bom, aqui estamos A nossa ideia inicial era pegar um trem Que ia pra aquele bairro lá do outro lado Aí a gente voltaria de barco e iria até o Bonfim Acabamos fazendo o caminho contrário A gente chegou aqui Vai ver se tem barco agora pra cruzar pra lá Mas antes de cruzar Tem essa sorveteria aqui Que vocês recomendaram a gente ir nos comentários Então vamos lá O Mucuvinha agradece Ah, o teu desejo foi vir aqui Olha os preços aqui ó É meio salgado o preço Mas vamos seguir o conselho de vocês Vamos ver se é bom Foi R$22,00 Mas olha o tamanho disso também hein Qual sabor a gente pegou amor? Mas chocolate Aham Chocolate com avelã E brigadeiro É É Tá gostoso? Tem qualidade no sorvete? Tem Valeu os R$22,00 A gente já comeu Comeu, comeu, comeu O Mucuvinha já passou mal de cheio E o sorvete não acaba Vem bastante mesmo Dá pro mais cinco pessoas É Dá pro macaquinho só Sozinho Sozinho Vamos lá ver esse barco agora Apesar que tá meio com uma cara De que não tá saindo Poxa, o barco sai de uma em uma hora E saiu agora São três e cinco Saiu às três É uma volta por aí então Até as quatro É Esse bairro aqui é o bairro da Ribeira E ele tem um calçadão aqui Que parece que galera vem caminhar Andar de bicicleta Andar de patins É legal de andar por aqui Não parece um bairro turístico né Acho que não tem turista aqui Tem turista na sorveteria Mas acho que o pessoal vem pra sorveteria e ponto Mas parece que a população de Salvador vem Galera que mora em outros bairros Vem pra cá passar o fim da tarde aí Não sei se a noite tem movimento Mas ó Tem bastante barraquinha aqui ó De comida E se vocês estão se perguntando Ué Por que vocês não foram pra praia? É porque hoje a praia tá fechada Aqui em pandemia né O Salvador começou a fechar as praias No fim de semana Sábado e dia segunda a sexta E aí acho que agora Estenderam pro sábado né Baixaram a época pra bandeira verde Mas hoje é domingo Tá fechado Só que aí quando falaram pra gente assim ó Não abriu tudo Aí a gente achou que abriu tudo inclusive hoje Aí depois que a gente descobriu que hoje as praias estavam fechadas E a gente decidiu vir pra esse lado Tem barco de tudo que é tipo Um monte de barquinho de pescador Tem veleiro Tem catamarã É catamarã E o tempo já tá virando de novo Acho que a gente pega mais chuva hoje E deu o horário Galerinha já tá entrando Vamos lá também Essa passagem custa 2,80 É bem transporte público mesmo Não é de turismo nada Mas vale a pena vir de turista Porque é uma vista bem legal E chegamos ao bairro Plataforma A gente deu uma lida agora Esses bairros que ficavam onde o trem passava Se chamam Subúrbio Ferroviário Essa região é chamada Subúrbio Ferroviário O trem não passa mais Porque aí pelo que contaram pra gente Estão mudando pra VLT Então estão fazendo as obras Provavelmente vai melhorar com a VLT A única pena é que esse trem Tinha uma festa famosa Que faziam dentro dele Que era na época de São João Fazia um arraiá dentro do trem A galerinha contou aqui pra gente E aí provavelmente no VLT não vai ter mais Porque vai ser uma empresa particular Então acho que não vai deixar Esse bairro aqui ele é interessante Primeiro quando houve a invasão holandesa Aqui na época do Brasil colônia ainda Os holandeses chegaram por essa região E aí posteriormente o bairro se popularizou Por conta da construção dessa fábrica Aqui ó, era uma fábrica de tecidos Só que aí com o tempo ela foi caindo no esquecimento Acabou fechando, abriu de novo, fechou de novo, abriu de novo, fechou de novo Até que faliu de vez Muita gente desse bairro veio morar aqui pra trabalhar na fábrica Então era um bairro de gente mais humilde Então assim, muitas das pessoas que moram nesse bairro Ou já trabalharam ou são filhos, né De quem já trabalhou nessa indústria Aí a indústria fechou Esse povo foi trabalhar pra outros lados Mas o bairro cresceu Aí ó, o trem O trilho E a gente decidiu vir nesse bairro Porque a gente viu que era a última estação que o trem chegava E não tem trem mais Pelo menos agora dá pra andar no trilho ó É Não sei nem como a gente vai fazer pra ir embora daqui ó Tem que pegar de novo a barca Vamos ver ali na rua depois se passa ônibus ou Uber, táxi, o que for Da fábrica não sobrou nada, só a fachada Vamos voltar pra lá Porque é pra lá que é caminho de ir embora A fachada das casas aqui lembra um pouco as casas da Colômbia, né Das periferias da Colômbia É Não tinha um muro, né Já começava a casa direto E umas casinhas bem antigas Ah, diz que 220 metros tem um ponto de ônibus É importante que vem aguaceira aí, hein Ah, olha aqui ó, como era a antiga estação Ali perto de onde a gente ficava Tem uma ponta bonita ó Ah é, tem uma prainha ali Que vacilo, a gente tava ali perto e não foi lá ver Não vimos as praias de Salvador, mas vimos o mar E olha que começa a esfriar também Ainda bem que a gente já vai embora amanhã de manhã Porque acho que a gente vai ficar sem roupa aqui As últimas roupas vão molhar É galera, esse vai ser nosso último vídeo em Salvador A gente queria ficar mais Mas a gente já sabia que o tempo ia ser curto Não ia dar mesmo Mas é por um bom motivo A gente tá voltando agora pra tomar a vacina E aí, bom, provavelmente a gente vai ficar preso aí Esperando a segunda dose, né Mas a gente vai ter aí uns dois meses entre as doses Pra viajar mais Não sabemos bem pra onde a gente vai Talvez a gente vá pro exterior Não descartamos essa possibilidade Mas vamos vacinar certinho E ter certeza que tá tudo em ordem Pra ver as passagens e tudo mais E aí, depois da segunda dose Esperamos, estamos livres de vez Vou aproveitar pra falar uma coisa bem rapidão Tanto no Rio, como aqui em Salvador A gente recebeu bastante mensagem Das pessoas querendo encontrar a gente Aí a gente não marcou o encontro A pessoa falou, marca o encontro e tal Por que a gente não marcou? Por conta da pandemia Porque se a gente for encontrar Mesmo uma pessoa de manhã Uma pessoa à tarde, uma pessoa à noite A gente vai ficar encontrando várias pessoas E tá muito perto de todo mundo tomar vacina Então vamos todo mundo vacinar Vamos essa pandemia acabar E aí a gente marca todos os encontros possíveis A gente parou aqui Mas a gente não tem ideia de que horas o ônibus passa Os aplicativos estão quase 50 reais Então a gente vai dar mais uma voltinha aqui E vai pegar o barco pra voltar Cuidado! Pior é que antes de cruzar Eu fiz uma simulação Estava 10 Mas subiram agora Só porque viram que a gente vai pegar mesmo É sempre assim, né? Vamos pelo bequinho então Que a Michelle gosta Eu que gosto Renan não pode ver um bequinho Isso é desde a asa Ele vê um bequinho e ele quer entrar Não, pra cortar caminho Essa subidinha já esquentou Saiu do ventinho da praia Ele esquentou Ó, tem umas casas estilosas aqui ó Aqui a gente viu todos os tipos de casa É? Nessa partinha que a gente andou Uma das coisas que a gente gosta de sair Do bairro bem turístico e vir pra esses outros É que aí você vê de verdade O que que eles ouvem O que que a galera faz É assim em qualquer cidade, né? Mas aqui a gente conseguiu Ouvi umas músicas que a gente não tinha ouvido ainda Em esses lugares O pessoal tá em casa fazendo churrasco Ali atrás teve dois vizinhos Um na frente do outro Cada um fazendo sua festa É legal, eu acho que é mais real Dá pra entender como as pessoas realmente vivem na cidade, né? Não só a partinha turística ali Ali o carinha tá ouvindo aquelas músicas que a gente ouve Aqui na época do carnaval Que você ouve a galerinha do frio elétrico cantando uma música Você fala, nossa, mas eu nunca ouvi essa música Pois é, aqui eles escutam em qualquer época do ano É muito legal Aí lá no Pelourinho já toca ou Oludum É Ou umas músicas mais cult assim nos bares, né? Uma pena que ficou tarde A gente não vai conseguir andar muito aqui Mas merecia o rolê E tem outro prédio abandonado Propriedade Companhia Empora de Armazém Gerais Afaste-se Nossa E conseguimos um carro Ele vai parar aqui e fica bem mais barato Baixou pra R$19 Aí sai mais barato do que voltar de barco e pegar o ônibus Quer dizer, não sai mais barato Mas sai quase a mesma coisa É O ônibus aqui tá R$4,40 Que Deus vai estar com bem mais barato do que ele vai ficar Parabéns Bom, então é isso galera Até o próximo destino que não sabemos qual vai ser, mas prometemos que vamos escolher bem, então até a próxima!